Nomadismo digital é coisa de playboy bancado pelos pais. Será que é verdade? Fica comigo nesse vídeo aí pra eu trocar uma ideia com você. Fala galera, então, recebo muitas críticas nessa direção aí falando Porra, nomadismo com grana sem bancar pelos pais é fácil. E cara, se a galera soubesse o mínimo da minha jornada, se interessasse um pouquinho pra saber por detrás tudo que eu passei, tudo que eu tive que fazer pra construir essa realidade, não teria naturalmente esse julgamento tão rápido. Mas vamos trocar uma ideia, principalmente pra essa galera aí, pra entender o que que tá por detrás do nomadismo. O nomadismo, ele é diferente de viagem de turismo. O nomadismo envolve você trabalhar enquanto viaja e não necessariamente ter que viajar o tempo todo, mas a liberdade geográfica é o mais importante, de você poder trabalhar enquanto viaja ou enquanto vem no fim de semana com os amigos pra uma casa como essa aqui ou trabalhar de casa, trabalhar de um café, trabalhar de um co-working. É você não ter a necessidade de estar fisicamente num local. Essa é a base do nomadismo. E o nomadismo acabou proporcionando um estilo de vida com bastante flexibilidade pra que grande parte das pessoas que sonham em viajar o mundo e conhecer lugares pudessem realizar esse sonho e trabalhar, gerar valor, se sustentar ao longo dessa jornada. E qual a grande diferença entre ser bancado pelos pais, a pleboizada e viajar e curtir, tirar foto e postar no Instagram versus trabalhar na viagem? Simplesmente a palavra trabalho. Então, enquanto a gente está fazendo isso tudo com flexibilidade, encontrando os horários certos para cada coisa, você está trabalhando, você está desenvolvendo coisas para outras pessoas, seja numa pegada de freelancer, seja com negócios online, seja através de prestação de serviços específicos, você sempre está trabalhando. E não é uma vida apenas de fotos maravilhosas, vídeos incríveis e aventuras marcantes. Você tem a liberdade de ir colocando isso tudo dentro da sua agenda, mas não é a única coisa. Só que quando a gente posta, a gente acaba mostrando o lado mais positivo da vida. A gente quer receber like, a gente quer receber elogios, a gente quer receber comentários positivos. Então, a gente acaba só mostrando a parte bonitinha, a parte positiva. Mas só que do lado de trás tem uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de desafios que não ficam aparentes para o mundo, como a distância da família, como as dificuldades de estar presente em momentos especiais no Brasil, como casamentos, como nascimentos, como quando pessoas estão doentes e você precisa estar perto para acompanhar, como os meus avós. Tem uma série de aspectos não explícitos nessa jornada aí que acabam trazendo essa visão de, pô, está sempre curtindo, sempre trabalhando na praia, sempre trabalhando em lugares incríveis. Não é sempre. A gente vai trabalhar em diversos momentos em casa, os dois, cada um. Está isso no quarto, eu na sala, ou vice-versa. E isso tudo a gente não posta o tempo todo, porque simplesmente não é interessante. A gente vai falar sobre o conhecimento aqui, a gente vai trazer em cursos para minimizar essa ilusão sobre o nomadismo digital, sobre o empreendedorismo online, que são tudo um mar de rosas, e as pessoas são felizes e saudáveis o tempo todo. Não é assim, não cai nessa cilada. Tem um vídeo aqui que eu falo exatamente tudo que você precisa saber antes de entrar numa jornada dessa, porque a vida é desafiadora como qualquer outra vida, só que você tem muito mais flexibilidade para encaixar as coisas que estão conectadas com as suas paixões no seu dia a dia. Então, a liberdade, a exploração, conhecer novas culturas, novos países, vivenciar experiências únicas, isso tudo para mim é fundamental. E por isso, eu abracei o nomadismo e continuo fazendo muito sentido para a minha vida, para a nossa vida com a Thaisa. E quando a gente vem para momentos aqui em família, eu consigo acordar mais cedo, vir para cá, um campão maneiro, se liga o visual, animal. Eu estou aqui só para mim, com todos os meus bregaletes, está vendo? Eu consigo escrever meu livro, consigo conectar no Wi-Fi e responder alguns e-mails, eu consigo desenvolver coisas offline se eu não tenho a conexão necessária. Então, é muito importante encontrar esse equilíbrio e, infelizmente, muita gente confunde o nomadismo com o pleboizado viajando, que a grande diferença está no aspecto de trabalhar. E quando a gente não fala muito de trabalho nas redes sociais e nos nossos vídeos, etc., as pessoas acham que a gente só está curtindo. Pelo contrário, a gente costuma trabalhar mais do que trabalhava nos cargos corporativos, mas só que com muito mais flexibilidade. Durante esse período inicial, que a gente ainda está no terceiro ano, nesse estilo de vida, a gente ainda está consolidando as bases, a gente ainda está firmando os pilares dos nossos negócios online para que os nossos negócios comecem a rodar de maneira mais automatizada, a gente libere ainda mais tempo na nossa agenda para fazer o que a gente ama fazer. Então, o meu objetivo é trabalhar quatro horas por dia, não quatro horas por semana, como o Tim Ferriss diz no livro dele, mas até lá, eu ainda vou trabalhar muitas oito, dez, doze, quinze horas por dia para chegar nesse estado. E está tudo bem, porque eu amo o que eu faço. Eu trabalho com propósito, eu trabalho ajudando pessoas, eu trabalho com áreas onde eu amo estudar, ler sobre os assuntos e fazer cursos. Então, para mim, essa diferença entre trabalho, estudo e desenvolvimento profissional, elas estão todas misturadas e por isso fica cada vez mais difícil separar as coisas. E outro aspecto importante dessa confusão que pleboizada é nômade e tal, é que a maior parte dos nômade que eu conheço, e até isso vem do livro do casal Partiu, do Vinny Telles e da Pathy, eles entrevistaram mais de 30 nômades e a média de renda deles mensal está em torno de mil, dois mil dólares, que dá mais ou menos até oito mil reais, que não é uma renda absurda, é uma renda super confortável, uma renda bem importante se a gente compara com a média brasileira, só que não é renda de pleboizada, rica, bancada pelos pais. Então, a noção dos valores, da importância para as coisas muda completamente, porque essa galera está em busca de mais qualidade de vida, de poder viajar mais, de poder ter mais experiências únicas, de colecionar histórias para contar, e menos do enriquecimento, do criar patrimônio, do comprar uma casa. Então, é um novo estilo de vida, é uma mudança de mindset muito grande, que também não traz essa visão da pleboizada cheia de grana, que o pai fica bancando. Não, a galera trabalha muito, a galera rala para caramba para chegar a ter esse estado. Para quem ainda acha que nomadismo é coisa de playboy rico, bancado pelos pais, que tem laptopzinho, celular, zulaquê, pare de julgar, tente olhar mais para o lado do outro, pesquise um pouquinho mais, pare de ficar nesse seu mundinho, que talvez você seja esse playboy, que talvez você tenha vontade de ser esse playboy e ainda está com os valores misturados na cabeça. O mais importante é você não julgar as pessoas, não criticar, fica de boa, viva o seu mundo. Se o nomadismo é algo que você quer abraçar, em vez de ficar invejando as pessoas e levantando o dedinho, vai lá, faz sua parte, compra o curso, começa a desenvolver um projeto em paralelo, crie mais liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de horários na sua vida. Não é tão difícil assim, basta querer, basta seguir um processo mais elaborado. Se você quiser me ajuda, eu até te ajudo aí. e geralmente, quando a gente se conhece mais, a gente entende que o nomadismo é um mundo maravilhoso, mas também não é um mundo só de rosa. Então, você precisa ter consciência, entender que, para fazer essa mudança, você tem que estar bem seguro de todos os prós e de todos os contras que você vai abraçar nessa nova jornada. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com uma galera e se você está afim de reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida, dá uma olhada na descrição aí que eu venho apresentando todos os formatos de transformação que podem te ajudar nessa jornada. Beleza? Até a próxima!